Meu Deusinho, muito obrigado. Estamos em casa, sãos e salvos. E com vídeo novo pra vocês assistirem. Corre lá no YouTube, que tem. Amor, tomou banho? Você tá pelada? O YouTube quer ver isso, ó. Vendo como eu assisti aqui com o safadão? E os meninos? Já chamei meu Uber. Estamos indo simbora aqui, que eu disse que eu tô gripado já. Que eu tinha que ir comprar um remédio ali na farmácia. Ah, estamos indo aqui. Já chamei meu Uber. Saí aqui, comprei. Mas relaxa, que eu tô aqui. 52 mil pessoas. 52 mil pessoas. Pra mandar fazer a miséria. Dividir. Pra dividir. Mas vem aqui. É, mano. O ingresso do garoto vipo é muito caro, mano. Pagou nossa. 52 mil pessoas o garoto vipo, porque eu quero dividir em quantas. Sei. 6 mil, mano. Agora tá tudo se tracando, mas aí... Quanto, mano? Fica falando. Racha meu, meu Uber. Paga, safadão. Racha meu também. Rua de Uber. Passa o meu, passa o meu aí. O bagulho está aqui mesmo. Passa o meu aí. Será rapidinho, rapidinho. Ele tá quebrado, deixa aí, né? O bagulho está tudo meu. Ei, Keká, bota o meu. Você vai lutar montando. Bota o meu. Bota. Falta quanto? Falta quanto? Falta quanto? Bota. 10. Falta 10. Isso aí. Eu tô doente. É doido, é porra. Vai negócio, gente? Pera aí. Não pode me lutar, porra. Ahn? 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 Rota VIP. 58 mil pessoas.